Oi minha gente, tudo bem meus amigos? Eu vou mostrar hoje a praça da cidade, né, pra vocês. É agora à noite, né? É mais bonito à noite. Eles deixam a praça da cidade todo o período de Natal, virada de ano, assim. Fica a coisa mais linda do mundo, gente. Muito bonito mesmo, tá? Tô aqui na avenida, né, que eu acabei de vir ali da igreja. Mas olha que lindo que fica, bem enfeitado, a coisa mais linda do mundo. Eu já tenho aqui no canal um vídeo que eu coloquei pra vocês, né, mostrando, né, como é que fica aqui. Mas eles mudaram muita coisa. Antes eles faziam muita coisa de garrafa pet, né, uma arte assim muito linda. Olha, tá vendo? Isso aqui não dá pra ver tanto, gente, porque, olha, nas luminárias, deixa eu ver se dá pra clarear um pouco mais pra vocês. Fica muito lindo. Eu vou gravar mais lá de perto pra vocês, tá? Fica bem bonito mesmo, pra vocês verem como é. Vamos lá. Vou começar aqui. Olha, as árvores, isso aqui tudo é coqueiro, ó. Tipo, coqueiro não, é aquelas palmeiras, né? Olha. Aqui, claro, as cidades que eu moro, vocês já sabem, né? Quem me segue aqui já sabe, é Major Gessino, né? Aqui em Santa Catarina. Ó. Isso ali tudo é feito de pisca-picha, que fica caindo, assim, tipo umas gotas, né? Olha, a árvore de Natal aqui ficou bem bonita. Ficou lindo o coração. As árvores, eles deixam todas assim. Aquela ali é toda coloridinha. Isso aqui é vermelha. Isso aqui é azul. Eu vou botar um pouco mais de perto pra vocês verem como é. Olha só. Que a noite não dá pra ver bem. Ó, gente, mas fica muito lindo. Né? Ó. Aí aqui tem a entrada da praça, né? Tem uma entrada ali. A gente tem o Papai Noel, né? E tem uma entrada aqui, ó. Tá vendo? Olha que lindo que é isso aqui, ó. Meu marido ficou lá no carro, não quis vir pra cá. Eu quis vir gravar pra vocês aqui, né? À noite, porque eu passo mais de dia aqui. Então, nem sempre à noite a gente passa. Então, aqui se a noite fica bem mais bonito, ó. Eu vou mostrar aqui. Aqui é o monumento, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui também. Aqui é o Papai Noel. Aí tem a irmã Noel ali, né? Ele tem picha. Aqui é outra entrada. Mas eu vou entrar por essa outra entrada. Eu quero mostrar pra vocês a casinha lá. Coisa mais bonita, gente. Do menino Jesus e tudo. Eu quero vir outro dia de dia com vocês aqui. Bora entrar aqui por dentro. Olha que legal isso aqui. Muito bonito. Então, vamos aqui agora. E as árvores são tudo assim, gente, ó. Eles colocam em todas as árvores, tá? Olha. Então, aqui... Olha só, gente. Que linda que fica essa árvore aqui. Tá vendo? Então, aqui a minha cidade fica muito bonita. Muito bonita mesmo. Aqui a casinha, ó. Aqui a casinha do Natal. Que fica bem no meio. E ela fica até em janeiro aqui montada. Fica a coisa mais linda. Essa casinha, na verdade, ela não sai daqui assim, né? Na verdade, só janeiro mesmo. Porque eu desmonto tudo. Ali tem os anjos, né? Olha. Que lindo isso. Lindo, né? Então, deixa eu mostrar aqui a casinha pra vocês. Ó. A casinha é assim. Tem uma chaleirinha lá, né? Ó. Aí tem... Ó. Tudo que é representando o Natal, né? Ó. Viu? Tudo que é representando o Natal. É assim. Então, tá. Essa aqui é a casinha. Vamos descer agora aqui. E vamos aqui, ó. Aqui pra trás. Ali tem a casinha do Menino Jesus. Ali. Eu achava até mais certo se é a casinha do Menino Jesus lá dentro daquela casa ali. Não de Papai Noel, né? Vocês não acham? Eu acho que seria bem melhor. Então, ali. Ficou bem simples. Passa aqui dentro de novo. Aqui é anjos, novamente. Olha. Bem bonito aqui. Olha. Essa parte aqui. Os anjos. Gente, ali é a prefeitura. Fica lindo na frente. Gente, olha lá como ficou bem simplesinho ali, ó. Né? Ficou bem simplesinho lá. Viu? Então, aqui. Olha. A prefeitura fica assim, gente. Olha. Coisa linda, né? Eles fecham tudinho à frente. De pisca a pisca. Esse ali tudo é pisca. Na verdade, tá tudo... Não tá piscando. Bem pouquinho, na verdade, ó. Só uns, assim, embaixo, né? A maioria ficam paradas, as luzes, assim. Vai ficar bem bonito, né? Então, vamos lá. E é isso, gente. Aqui eu vou mostrar a praça pra vocês, tá? Que eu tô do outro lado da praça. Aqui é outro túnel. Ó. E cada ano, assim, eles fazem diferente, né? Esse ano eles fizeram assim, mas sempre assim. É um pouco parecido do ano passado. Não totalmente. Com algumas diferenças, né? Ó. É muito lindo, tá? Então, gente. Feliz Natal pra todos vocês, né? Feliz virada de ano, que é o meu aniversário também. Estarei fazendo live aí com vocês na virada de ano, tá? Eu não sou muito de comemorar Natal. Tenho minhas... Os meus pensamentos, segundo a palavra de Deus, né? Mas, cada um tem o seu pensamento e acha o que quiser, vê o que quiser, né? Mas, na minha mente, no meu pensamento, né? Eu tenho o meu pensamento. É isso. Tá bom? Mas, de coração, desejo pra vocês muita união e amor na família. E que Deus abençoe, que Jesus abençoe cada lá e cada um de vocês. Beijo e até logo. Tô. Tchau. Tchau.